Deixa eu ver primeiro a carta do Quackt. Olá, Forever! Sou eu, Quackt. As pessoas me contaram que você está tendo problemas com o Selbit. Historicamente, ter problemas de custódia entre os ovos sempre causou a morte de um ovo. Aconteceu com a Joana Flipa. Por conta desses problemas que você está tendo com o Selbit, eu não vou deixar isso afetar o Richarlison. Que é o porquê de eu e o Richarlison estarmos indo para uma longa férias. Para uma longa férias. Para um lugar muito distante. Nós não iremos voltar até que vocês terminem de resolver os problemas de vocês. Pai, antes de qualquer coisa, eu te amo muito. Muito que eu sinto sua falta escrevendo. Era para ser o nosso dia, né? KKKK. Eita vida braba. Vou sair um pouco com o Pai Quackt. Depois de tudo, eu acho que eu preciso. Eu amo muito minha família. Eu amo muito o Pai Selbit. Eu não entendi bem o que aconteceu. Mas fica tranquilo. Vai ser rapidinho. Dei fuga. Richarlison. P.S. Se eu voltar falando espanhol, o problema é teu. Ele escreveu Pai Selbit também. Pai Selbit. Pai, volta logo, por favor. Estou com muito medo. Mas eu nunca pude te contar que eu queria abrir uma lodinha de café nossa. Achei que você ia gostar. Bem, esse é um novo enigma. Procure o Richarlison. Nossa. Caralho, mano. Eu acho que de todas as vezes que eu entrei no servidor, essa é a primeira vez que eu entro e o Richarlison não está online, chat. Ele sempre estava aqui comigo, mano. Era eu entrar e ele já aparecia, dando aquelas agachadinhas, aquelas puladinhas. Aí ele começava a pular assim em volta dele mesmo, tá ligado? Todo felizinho, mano. Era pra gente tirar o nosso mapa do oceano, mano. Tá ligado, 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 mano. Eu vou buscar café, chate.